Oi, pessoal! Eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico-psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre excitalopran. Você conhece esse remédio? Conhece alguém que toma esse remédio? Então assista esse vídeo até o final. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Labinas, sou CEO aqui do Instituto Labinas, e o vídeo de hoje é sobre o excitalopran, conhecido pelo seu nome referência, Lexapro, mas também com vários similares conhecidos, como Reconter, como Êxodos, como ESC, entre outros medicamentos. Se você gostar desse vídeo, não esquece, então, de comentar, de curtir, compartilhar. Toda vez que você curte, comenta ou compartilha, você ajuda esse canal a crescer e, consequentemente, você envia mais mensagens de saúde mental para a população, para que o pessoal comece a entender ainda mais sobre tudo que aborda a psiquiatria, diminuindo todo o estigma e preconceito que muitas vezes as pessoas têm relacionados à psiquiatria de modo geral. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar, então, sobre o excitalopran, uma aula para vocês desse medicamento, começando por quem ele é. O excitalopran é um antidepressivo. Ele, na verdade, é uma variante de um outro antidepressivo chamado citalopran. E o excitalopran é da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que isso significa? Significa que o excitalopran, ele bloqueia um transportador de serotonina que faria com que a serotonina saísse de um espaço chamado espaço pré-sináptico, onde ele estaria agindo e, ao bloquear isso, ele mantém a serotonina nesse espaço, já que esse transportador traz a serotonina de volta para o neurônio, fazendo com que ela fique armazenada em vesículas e não haja. Então, toda vez que você ouvir falar de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, entenda que o processo é esse. Ele bloqueia esse receptor, esse transportador, aumenta os níveis de serotonina, já que esse transportador não traz de volta para a célula e aí a serotonina vai agindo. Como a gente tem esse aumento de serotonina, ela age em vários setores do cérebro, melhorando os vários transtornos mentais que envolvem serotonina. Quais transtornos? Pânico, depressão, toque, ansiedade social, agorafobia, entre outros. Por isso, o estaloprã é muito indicado nesses quadros, entendem? Justamente por conta desse aumento da serotonina. E aí, então, já falei um pouco das indicações. Eu quero... vou falar mais ainda sobre outras indicações, quais são de fato as indicações. Mas o que a gente tem no mercado hoje em relação ao estaloprã? O estaloprã, então, é um medicamento dessa classe em que ele pode vir via gotas. Normalmente, na dosagem de 20mg por ml, significa que cada gota equivale a 1mg, tá? Então, se você toma 10mg, são 10 gotas. 20mg, 20 gotas. Temos também comprimidos de 10, de 15 e de 20. E, normalmente, eu, doutor Luiz Guilherme, costumo iniciar a dose, dependendo do paciente, com metade da dose. É costumeiro, na minha prática clínica, começar com 5mg por cerca de 6 dias e, no sétimo dia, aumentar para 1 comprimido, justamente para diminuir o risco de efeitos colaterais. Então, as miligramagens do remédio são essas. As marcas são várias. Tem marcas genéricas, que o SUS não fornece, mas que a gente sabe que tem os genéricos. Tem os similares, onde a gente tem o Exus, o Reconter, o ESC, entre outras inúmeras marcas. E temos o Lexapro, que é o remédio referência. É assim que funciona. Normalmente, esses remédios são comprimidos e revestidos. Então, ele até pode ser sulcado. Ele é sulcado, ele pode ser quebrado e tomado metade da dose, o que facilita o tratamento. Quais são as indicações do Estaloprã? O oxalato de Estaloprã, então, ele é indicado para depressão, para ansiedade, para transtorno de ansiedade generalizada, para transtorno de pânico, para agorafobia, para transtorno de ansiedade social. Ele é indicado para pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Ele também tem sua indicação para transtorno do estresse pós-traumático. Mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual também podem ser beneficiadas por esse medicamento. É um medicamento que pode ser usado para áreas não necessariamente só da psiquiatria. Então, por exemplo, as pessoas com ejaculação precoce, quando tomam o remédio, podem ter uma melhora desses sintomas. É usado naquelas pessoas que têm dermatotilexomania ou atricotilomania. Então, que arrancam fios de cabelo, pelos pelo corpo. A tricotilomania é um tratamento que pode ser tratado com o Estaloprã. O Estaloprã ajuda muito em várias formas de depressão. As clássicas, mas também a depressão pós-AVC é comum. Existe a relação de AVC com depressão e as pessoas que têm depressão pós esse incidente, elas também tendem a ter melhora. Então, esses são alguns dos sinais e sintomas que a gente sabe que ajudam. Há estudos já falando na profilaxia de enxaqueca. O remédio seria algo interessante também. Então, temos todos esse rol de doenças mentais e de doenças também, não necessariamente mentais, como é o caso da ejaculação precoce, embora tenha muita associação com transtornos psiquiátricos. E quais são os principais efeitos colaterais do remédio? O Estaloprã, então, ele inicialmente... A maior parte dos efeitos colaterais, ele dura até duas semanas, tá? Claro que a gente só... Eu normalmente aviso o meu paciente que se ele está tendo efeitos colaterais, para ele aguardar um pouco, após duas semanas vai ter essa melhora. E eu só troco antes disso se a piora for muito grande. Se a pessoa piorar muito dos seus sinais e sintomas, aí é um indicativo de eu trocar o medicamento. Fora isso, a gente vai manejando para que ele consiga manter. Porque, passado duas semanas, ele, de modo geral, vai melhorando. Embora dure até duas semanas, a maior parte dos efeitos colaterais, se aparecerem, eles aparecem nos primeiros dias apenas, tá bom? Então, isso tende a vir de uma intensidade não muito grande e dura, às vezes, dois, três dias e melhor. Quais são os principais? Sono, sonolência excessiva ou até insônia, náusea, dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, mal-estar, vertigem, sudorese nas mãos, sudorese no corpo. São os principais efeitos que a gente tem de ruins em relacionado ao medicamento, tá bom? Existem, eu vou fazer um vídeo depois sobre os dez principais efeitos colaterais para vocês entenderem, onde eu vou falar melhor ainda, explicar ainda mais sobre cada um deles para que esse vídeo atual não fique muito pesado e muito puxado, mas eu vou fazer um também descrevendo. Mas esses são os principais efeitos colaterais que a gente tem relacionados ao medicamento, tá? Há um efeito colateral que é diminuição de libido, atraso na ejaculação e até dificuldade em ejacular. Esse é um efeito colateral considerado mais grave, de mais longo prazo e se você está tendo isso já por bastante tempo ou de uma intensidade que realmente atrapalha, converse com o seu psiquiatra porque ou você precisa adicionar algo para melhorar isso ou então trocar o medicamento que normalmente ajuda. Mas é um efeito colateral que não é em duas semanas que vai melhorar, tá certo? Esse remédio é um remédio relativamente seguro para idosos, mas já há alguns relatos, alguns estudos que pessoas que têm alterações no eletrocardiograma, principalmente num intervalo chamado QT, que é um intervalo desse eletrocardiograma que pode propiciar alterações no ritmo cardíaco, tem que tomar cuidado. Então, o idoso com alterações em ritmo cardíaco, ou seja, a arritmia, em uso desse remédio, precisa tomar cuidado pelo risco de uma potencial arritmia até uma morte súbita. Mas é um remédio relativamente seguro, inclusive na população idosa, são nesses casos específicos que a gente tem que ter atenção. Então, essas são as principais indicações, os principais efeitos colaterais, as principais indicações de tratamento. O que a gente tem que entender é que a dosagem do remédio ela varia de acordo com o transtorno mental. O TOC, por exemplo, muitas vezes a pessoa faz uso de doses mais altas do medicamento. Para ansiedade, às vezes doses mais baixas, para depressão, doses mais baixas, para moderadas também. Então, a variação de dosagem de medicação também indica um pouco do tratamento. Tá ok? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, um vídeo bastante informativo sobre a Estolopran. Se você quiser que eu fale de outros medicamentos, pode deixar a descrição aqui nos comentários, pode pedir. Não esqueça de seguir meus canais, arroba Instituto Labinas no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu tenho um canal no Telegram também, chamado Saúde Mental e Bem-Estar. Inscreva-se, tem muita coisa boa por lá também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Um grande abraço.